Diga, Samu. Não, então, só para a gente completar aí que eu tenho que desligar aqui. A reunião aconteceu, ou seja, precisava, sim, resolver, né? Porque mostra também que não estava a permanência definida. Pelo contrário, a gente mantém todas as informações que a gente trouxe. Mas diante de todo o cenário do clima que foi criado ontem, desde a entrevista coletiva, o Fernando Diniz falando tudo aquilo da forma como falou, ele expôs muita coisa no departamento de setembro do Cruzeiro. E aí hoje, o Cruzeiro voltou ontem mesmo, aí hoje teve essa reunião e, segundo as informações, arestas a paradas e Fernando Diniz seguem o comando técnico do Cruzeiro, tem contrato aí até 2025. Beleza? Ficam aí com o debate. Samuca, só um detalhe. O Cruzeiro, você sabe se o Cruzeiro vai fazer alguma comunicação disso? Algum posicionamento do Matos, algo assim? Não acredito. Hoje, acho pouco provável, né? Em algum momento vai ter que falar sobre isso. Porque é fato, é fato. Aconteceu tudo o que aconteceu, que foi divulgado e na hora de bater o martelo, o Fernando Diniz expôs tudo o que ele expôs do profissionalismo ou da falta B, né? Na entrevista coletiva e nessa função. Então, Fernando Diniz fica como técnico do Cruzeiro para a próxima temporada. A partir de agora, tudo sendo planejado com o Fernando Diniz no comando técnico. Beleza. Dá para seguir aí, Samuca? Tem que sair. Não, não. Tem que desligar. Me exclua, por favor, Caramuzio. Ok. Valeu. Então, bora. Amanda, já vai essa batata quente para você indicar. É um tal de chuta o balde e pega o balde, né? Busca o balde. Pois é, Caramuzio. Se você soubesse a cara que você fez com essa informação, é a melhor. Enfim, eu acho que não tirem nada daquilo que eu falei antes. Mesmo que o Cruzeiro não fale sobre o clima, não fica uma coisa legal. Internamente, é claro que eu não consigo fazer essa avaliação. Mas o que é exposto ao torcedor, e aí eu estou falando como a Amanda torcedora, é algo realmente que acaba me incomodando. Talvez tenha faltado um pouco da parte do profissionalismo por parte dessa gestão do Cruzeiro. Entendo o Fernando Diniz, a questão mesmo de expor o próprio profissional Fernando Diniz e ter escutado da imprensa, coisa que se fosse eu também não gostaria que tivesse acontecido. Mas nada melhor do que colocar um ponto final nessa história, além, claro, agora da permanência do Fernando Diniz. Mas eu acho que vir até a imprensa e falar. Não é falar para mim, Amanda, para nós aqui da Samuca TV. É falar ao torcedor. É a melhor maneira de colocar um ponto final em tudo isso. Talvez entendendo que ficou um dito, um disse-me-disse, uma coisa que não devia ter acontecido, e ele pode falar sobre isso também. Não foi externado, nós não escutamos realmente da boca do próprio Cruzeiro, de quem está lá dentro. Mas o fato é que aconteceu, e a gente, claro, precisa acreditar que buscaram essa informação. Mas para colocar um ponto final, eu, Amanda, gostaria dessa transparência vindo da gestão do Cruzeiro. Nada melhor do que o próprio Alexandre Matos, ou até o Pedro Lourenço também, poder falar sobre isso de uma maneira transparente ao torcedor. A quem eles devem satisfação, que é o torcedor. Mas me surpreende nesse sentido, tá? Eu não esperava isso. Eu imaginava que por tudo que aconteceu, e pelos resultados, porque a sensação que fica é que os resultados estão ok. E não está ok. E isso é o que mais me incomoda. Eu não consigo enxergar um futuro promissor. Mas eu desejo muito que eu esteja com os meus erros aqui nas minhas convicções. Antes do Regenerativo, eu até falei com os amigos em off, que por tudo que estava circulando, eu não duvidava dessa reviravolta. E realmente ela aconteceu. Para mim, só mostra que o Diniz, ontem, nesse ponto de ter falado sobre como a gestão estava tratando a sua permanência ou não, ele estava correto. Porque se ele não estivesse correto, se ele estivesse sendo leviano, certamente não permaneceria no cargo de técnico do Cruzeiro. E essa posição, ou não posição do Cruzeiro, de externar de fato o que aconteceu, para mim só confirma isso. E aí é mais um problema da comunicação do Cruzeiro. É mais um disto forte de falta de transparência. Eu me lembro até que quando o Alexandre Matos esteve por aqui no Bola em Jogo, eu fiz uma pergunta a ele a respeito da eficácia da comunicação. Inclusive, foi até uma sugestão dada pelo Emerson. E o Matos não respondeu a minha pergunta. Ele preferiu bater na mesa, falar que trata o Cruzeiro como o ótimo do mundo, que tudo é feito com muito amor e tudo mais. Mas eu não tinha perguntado sobre isso. E aí, mais uma vez, a comunicação do Cruzeiro se mostra extremamente falha. Existem inúmeros ruídos. E a versão que a gente tem, como falamos lá no início, é do Fernando Diniz, que agora está confirmada como a verdadeira. E o Fernando Diniz, é claro que ele tem razão em tudo que ele pontuou sobre a questão da gestão. Só que assim, ele é experiente. Ele sabe muito bem se portar diante da imprensa. E de alguma forma, ele imaginava que com essa fala, sim, ele poderia permanecer no Cruzeiro. Ele poderia gerar uma grande reviravolta. A gente está falando de um cara que está há anos no futebol. O próprio Diniz falou que ele está há 40 anos no futebol. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe como que internamente as coisas se dão. Ainda mais quando determinados pontos são colocados para a imprensa. Então, de alguma forma, o Diniz usou a incompetência, a falta de transparência da gestão do Cruzeiro para com ele, ao seu favor. Para mim, isso ficou muito claro. Usou o poder da fala dele para poder permanecer. E ele sabe muito bem que assinou um contrato até o fim do ano que vem, que ele é muito bem remunerado, que existe um Cruzeiro com poder de investimento e deve aumentar o seu poder na próxima temporada. Então, hoje, para o Fernando Diniz, é bom ele estar no Cruzeiro. Até porque, se ele sai do Cruzeiro, da forma como o trabalho dele andou, não seria legal para ele. Acho que muitas portas se fechariam para o Fernando Diniz. Afinal de contas, seria o segundo trabalho dele negativo em sequência. Bom, agora vai permanecer. A gente pode falar da questão do tempo, que o Diniz realmente, com mais tempo para trabalhar, rendeu melhor. Mas, mesmo assim, olhando toda a conjuntura, eu tenho uma baixa expectativa no Fernando Diniz. Acho realmente que, se ele for conseguir fazer com que o Cruzeiro seja protagonista no ano que vem, vai ser algo muito surpreendente. Espero, sinceramente, ficar surpreso, porque a minha torcida é sempre pelo bem do Cruzeiro. Eu estou com o Amanda e com o Caio nessa questão de torço muito para estar errado e torcer e tudo dê certo no ano que vem com o Fernando Diniz ou quem quer que seja à frente do Cruzeiro. Só que mostra, mais uma vez, essa questão da convicção da diretoria. Porque foram várias fontes, foram vários jornais, vários setoristas do Cruzeiro de diferentes emissoras que noticiaram e que apuraram com pessoas ali que trabalham no futebol essa situação envolvendo uma queda do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não sabia, ele vai com todos os seus motivos e faz críticas contundentes à diretoria e aí acaba que a diretoria muda de ideia. Então, o que aconteceu para que a diretoria mudasse de ideia? E aí o torcedor tem os seus motivos para criticar essa possibilidade de permanência, porque os resultados do Cruzeiro não foram bons. E aí agora o Diniz vai ter uma pré-temporada, vai ter um trabalho junto ao departamento de futebol para montar um elenco à sua feição. Então, para o ano que vem, toda essa questão envolvendo o elenco, envolvendo o tempo de trabalho, ele não vai ter. E aí a cobrança vai ser maior, porque os resultados e o desempenho vão precisar de aparecer, porque agora não tem chegada no meio do ano, provavelmente o Cruzeiro vai continuar com as saídas, a gente já falou que cinco jogadores que saíram e o Cruzeiro vai continuar se desfazendo de outros jogadores e vão chegar novos atletas, provavelmente com a aprovação do Fernando Diniz. E agora é ver como vai ser esse trabalho, a gente torce para que dê muito certo. O Cruzeiro tem competições importantes, o Cruzeiro entra numa terceira fase de Copa do Brasil, o Cruzeiro precisa de levar mais a sério o Campeonato Brasileiro, a gente viu que dava para ter terminado o Campeonato Brasileiro de uma forma melhor. E aí, claro, tem a Copa Sul-Americana também, que a gente, se o Cruzeiro chegar à final novamente, precisa de ser campeão. Então agora é torcer para que tudo dê certo e a gente espera explicações do Departamento de Futebol com tudo o que aconteceu nesse ano e nessa reta final principalmente. Pegar as opiniões da galera do chat aqui, o R13 falou, o Samuel acabou de confirmar que o Diniz fica. Pois é, entrou ao vivo aí, o homem vai ficar. Marcos Duarte, o Diniz ficou, é duro, é complicado. Marcos, é complicado, viu? Aí, Yasmin Silva, diretoria bunda mole, não tem pulso firme. É, tô contigo, Yasmin, tô contigo. Matheus Pimenta, o Pansieri fez o Diniz ficar, não acredito. O Zé Renato Coelho de Souza, ano que vem nem ruralzão. Ah, tá, mano, é, Zé Renato, tá brabo, Zé Renato. O Marcos D. Tá de sacanagem o Diniz ficar. O cara humilha o Cruzeiro, não assume responsabilidade, venceu duas partidas em 15. Três, três em 15. Tem que sumir esse Diniz, não pode tirar uma vitória não, Marcos, porque foram tão poucos. Barreal e outros quatro deixam o Cruzeiro. Diretoria inicia a reformulação no elenco. Fala, pessoal. Passando aqui para compartilhar uma notícia importante sobre o nosso Cruzeiro. Nesta segunda-feira, 9 de dezembro, o clube anunciou oficialmente as saídas de cinco jogadores que faziam parte do elenco nesta temporada. Gabriel Grando, goleiro, Wesley Gasolina, lateral direito, Ramiro, volante, Álvaro Barreal, meia atacante, Rafa Silva, atacante. A diretoria divulgou um comunicado nas redes sociais, agradecendo aos atletas pelo esforço e dedicação com a camisa estrelada, desejando sucesso em suas próximas etapas na carreira. Essas movimentações fazem parte de uma reformulação planejada para tornar o time ainda mais competitivo no próximo ano. Inclusive, já surgem rumores de grandes contratações, com nomes de peso sendo especulados, como Gabriel Barbosa, que deixou o Flamengo e Dudu em busca de rescisão com o Palmeiras. Essa estratégia mostra que o clube está determinado a montar um elenco capaz de brigar por títulos na próxima temporada. Vamos seguir acompanhando as novidades, torcendo para que esses reforços de peso se concretizem. O que acharam dessas mudanças? Será que o Cruzeiro vem forte em 2025? o Cruzeiro